Salve, salve, amigo e amiga do futebol, estamos aqui para o décimo primeiro episódio aí do nosso modo carreira, no modo criar clube, no poderosíssimo Vasco River, é isso aí, meus amigos, chegamos aí na Premier League, primeiramente vou mostrar aqui as estruturas, atualmente o nosso estádio tem 65 mil de capacidade, quando a obra terminar ali vai ficar com 70 mil, academia está no nível 7, campo de treino nível 9, zona do clube também no nível 9, o campeonato não foi complicado, foi bem tranquilo, foi bem bacana, 157 gols marcados, 33 sofridos, 2 empates, 1 derrota, 43 vitórias, saldo de gols de 124, 131 gols, 131 pontos, veja aí que tem 24 times aí na série B, assim como nas outras séries aí da Inglaterra, a Premier League tem 20 times, mas as outras tem 24, então as temporadas são bem longas, Sky Havertz foi aí o artilheiro da nossa equipe, a tática como eu venho usando desde a primeira temporada é a tática aí de Marcelo Bielsa, quem não viu esse vídeo aí, essa tática depois dá uma olhada, tem uns caras aqui que estão com a moral ruim porque eu não estava utilizando eles, então eles estão aí com a moral ruim, fora isso todos os jogadores estão com a moral excelente, estão com a moral boa, então o nosso time esse aí, nessa reta final eu consegui trazer o Martinelli, consegui trazer o Rafael Leão, Havertz eu trouxe um pouco mais para o meio da temporada dessa divisão, justamente para já chegar na Premier League, brigando de igual para igual com todos os times lá da Premier League, nessa temporada aí eu não consegui ganhar nem a FA Cup e nem a Copa da Liga, mas ganhamos aí a quarta divisão, então já temos aí, bom o troféu não entrou aqui porque eu não finalizei a temporada ainda, mas nessa temporada a gente ganhou um troféu, ganhei todas as divisões, eu fui subindo e ganhando todas as divisões, ganhamos a FA Cup e a Liga da Copa, porém não ganhamos aí nessa temporada, então, mas a gente já ganhou aí as duas Copas aí do... não, a Liga da Copa não, é, a gente ganhou as divisões e ganhamos a FA Cup, a Liga da Copa a gente, a Copa da Liga, a gente não ganhou ainda, o aproveitamento aí foi de 86, tivemos 3 empates e 6 derrotas, 57 vitórias, não deu para ganhar a UEFA Europa League, fomos eliminados aí, na verdade eu fui eliminado porque eu fiz uma partida rápida, na verdade eu não tinha muito interesse aí, na FA Cup, na UEFA Europa League, eu não tinha aí muito interesse na UEFA Europa League, por isso aí eu fiz partida rápida e fomos eliminados aí, na partida rápida, se você quer garantir que você não vai ser eliminado aí, na Copa mesmo, se não for um jogo muito complicado, enfim, não joga partida rápida, bom, eu joguei aqui, o agregado ficou de 7, de 8x7 para o Mônaco, 8x7 aí para eles, 4x2 aí, veja aí, quase que eu ainda consegui levar para os pontos, mas como eu falei, a UEFA Europa League não me interessava, fiz partida rápida aí para acabar um pouco mais rápido aí, essa temporada, então, então, estamos aí classificados, conseguimos chegar aí na Premier League, a liga, a primeira divisão aí da Inglaterra, ganhamos aí todas as divisões lá da quinta divisão até aqui a segunda divisão, eu fui montando o time, claro, eu comprei aquele pacote lá que tá aparecendo promoção nele direto lá, aquele pacote de 20 mil moedas, não sei o que e tal, um monte de coisa lá, isso aí ajudou demais, é justamente por isso que a gente tá com esse time top também, consegui adiantar aqui as estruturas, deixar as estruturas bem avançadas, time bem bacana, então, já para a gente brigar aí de igual para igual com todos os times, claro, se eu puder dar uma reforçada a mais também, melhor ainda, para a gente conseguir brigar de igual para igual com todos os grandes aí da Inglaterra, porque a gente sabe que a Premier League é muito difícil, tem muito time, boa gente, brigar aí com Chelsea, com Arsenal, com Liverpool, com Manchester, com Tottenham, com Leicester, com Everton, com Newcastle, brigar aí de igual para igual com todos os times, contra todas as equipes aí da Premier League, então, antes de encerrar esse vídeo, vamos só passar aqui para a primeira divisão, primeira temporada de maio, bom, vamos passar aqui, já estamos em 2026, vamos passar aqui para a próxima temporada para a gente chegar aí finalmente à primeira divisão, se você é novo por aqui, não conhece o canal, já se inscreve, aqui tem muita coisa bacana aí de Soccer Manager, muita tática, dica, enfim, muita coisa legal, deixa o seu like se você não deixou ainda para fortalecer, e também compartilha com seus amigos que gostam em GSM, estamos com a meta aí de chegar em 4 mil inscritos até dezembro, até dezembro, até dezembro aí queremos chegar a marca aí, atingir a marca de 4 mil inscritos, então, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha com seus amigos também, pede para eles aí se inscreverem para eles ajudarem o nosso canal a bater essa meta aí de 4 mil inscritos, meu canal aqui é o que traz mais vídeos de GSM, mais lives de GSM, mais conteúdo de GSM no YouTube, não só no Brasil, mas no mundo, não é que eu estou me achando nem nada não, vocês podem pesquisar aí no YouTube, vocês não vão achar nenhum canal que traz mais vídeos que o meu, e claro, meus vídeos não tem enrolação, é só conteúdo de valor, não tem aquele clickbait de, tipo, fazer um vídeo dizendo que é uma coisa, e quando você abre o vídeo é outra, não, aqui o que é, é, o que não é, não é, então aqui eu só trago o vídeo aí que eu acho que vai ter relevância para a galera que gosta, que joga Soccer Manager, a galera que curte aí o Soccer Manager, então o nosso Vasco River chega aí na Premier League, já vamos chegar aqui botando para quebrar, já vamos chegar aí na Premier League justamente, já vamos chegar justamente para brigar pelo título da Premier League, nosso objetivo aí é ser um time que vai brigar por títulos, depois também pela Champions League, depois também no Mundial, vamos brigar aí para ganhar todas as temporadas, vamos brigar pelos títulos, se der para reforçar mais ainda o nosso elenco, vamos reforçar mais ainda, porque na Premier League a gente sabe que o nível é altíssimo, então a gente tem que ter aí um time com nível elevadíssimo para não passar vergonha, para não ser humilhado aí na Premier League, não passar raiva e vergonha, o time na Premier League tem que estar forte, tem que estar interessantíssimo, se não dá ruim aí para nós. Bom, vamos avançando aqui, estamos em 30 de junho, a temporada começa em julho, se eu não estou enganado é em julho ou é em agosto, acho que é em julho, acho que a temporada aqui já está começando, acho que já está começando aí, a temporada, a próxima temporada, estamos em 1º de julho de 2026, opa, agora sim, posição no campeonato, primeiro jogos disputados, 66, partida vencida, 57, gols marcados, 215, gols sofridos, 62, sem gol, jogos sem sofrer gol, 68, média de público de 52.617 espectadores, troféus vencidos, troféus conquistados, um apenas, tamanho do plantel, 26, faixa etária, 24 anos, classificação média de 90, valor médio de 16,5 milhões de euros, o valor do nosso time está bem interessante, está valendo muito mais que muitos times, aí da Europa, muitos times tradicionalistas na Europa, nosso time está valendo 434 milhões, 434 milhões aí, 0,4, seria, 64, seria, quase a metade aí, quase meio, meio bilhão, quase meio bilhão aí está valendo nosso time, e aqui o conselho aqui, cumprimos todos os objetivos aqui, menos esse aqui de contratar 10 jogadores menos de 20 anos, é isso que não faz sentido, porque tem um monte de jovens já no elenco, enfim, essa aqui é a nossa receita, esse negócio de receita aí, você pode ignorar de certa forma, principalmente se você injeta dinheiro aí no seu clube, então, você não precisa levar tão a sério, se você injetou uma grana bacana aí no seu time, bom, deixa eu ver aqui o Scott, que é contrato, bom, por enquanto eu não vou oferecer o contrato, por enquanto eu não vou oferecer contrato, contrato aí por esse Scott, que volta de empréstimo, agora sim, viramos aqui a temporada, vamos ver, quase notícias aqui, é só coisa retirada, não sei o que, que eu não vou vender os caras e tal, nosso time e nosso elenco está bem bacana, bem interessante, bem da hora, muito bom, aí está a Premier League, chegamos na Premier League, Premier League aí pegando fogo, muito boa de se jogar, e a Premier League, nosso caixa ali, veja aí, nosso caixa 150 milhões, vai dar para me reforçar, o nosso elenco aqui, o Inácio, por exemplo, está zicado, esse cara aqui também, está chatão, não aceitou, está no banco, vou botar ele aqui na lista de empréstimo, botar ele aqui na lista de empréstimo, temos aqui, esse Drameio na lista de empréstimo, temos esse Inácio aí, que está na lista de empréstimo também, temos uns caras aí, que eu vou me livrar, que eles não querem jogar, não querem ser reserva, enfim, uns caras chatos para dedéu aí, que infelizmente, vou ter que me livrar deles, bom, eu vou fazer aqui, a partida aqui, um amistoso aqui, rapidamente, só para salvar, só para salvar aí, as informações, vamos dizer assim, só para salvar as informações, vamos dizer assim, e quando eu voltar aqui a jogar, o time já está na primeira divisão, não voltar, voltar aí no calendário, então é uma manha aí, também que eu dou, é uma dica aí que eu dou, é uma manha aí que eu descobri, muita gente já descobri, enfim, por exemplo, às vezes você faz umas coisas ali e tal, e volta no tempo, quando você sai de jogo, volta de novo, ou seja, para evitar isso, você faz uma partida, que depois que passa aquela partida ali, fica, salva aquele progresso, e aí você não tem que repetir aí, várias datas aí, de mercado da bola, datas sem jogos, e coisas assim, ó, claro que eu vou reforçar o nosso time, temos aqui muitas propostas, por jogadores nossos, porque os nossos jogadores, estão aí, muito cobiçados, justamente porque eles deram um show, nessas divisões, até chegar na primeira divisão, ó, claro que eu estou testando aí também, outros aplicativos, para conseguir fazer aí, mais modo carreira de live, mais modo carreira de live, bom, vamos jogar aqui, eita, era para jogar a partida rápida, mas não tem problema, vamos jogar aqui, a partida normal mesmo, bora vir aqui, vamos fazer a nossa primeira partida aí, não na primeira divisão, não na primeira liga, essa primeira partida, mas aí a nossa primeira partida, depois de subir, para a primeira divisão, depois de chegar aí na Premier League, aí está o nosso Vasco River, é claro que a gente vai jogar muita bola, vamos jogar muita bola também, na primeira divisão, o show continua, o show não era só porque a gente estava em divisões inferiores, não, o show vai continuar mesmo aí, na Premier League, como eu falei, é a liga mais forte aí, da vida real, e também da SM, justamente porque a SM busca ser realista, veja aí já, o primeiro gol de Kai Havertz, o nosso time, deram arrumada nesse negócio aí, de patamar, conforme o seu time, vai melhorando, o patamar vai subindo, e jogadores como Kai Havertz, Martinelli, e outros tipos de jogadores, Rafael Leão, etc, começam a querer ir para o seu time, claro que não arrumaram aí, direitinho, essa questão aí, do dinheiro começar a render, e tudo mais, enfim, até porque para fazer, você comprar pacotes, enfim, comprar moedas, não sei o que, mas pelo menos, essa questão aí, do patamar, do jogador querer ir para o seu time, e tudo mais, pelo menos, isso aí foi arrumado, melhoraram, isso aí, isso aí foi bom, e na verdade, esse time aí, no modo criar clube, se você não usa aí, moedas, ou se você não compra um pacote ali, alguma coisa assim, enfim, você vai sofrer bastante, até você chegar na primeira liga, vai demorar, se você chegar, se você não se frustrar, e parar de jogar, bom, então, o modo criar clube, está bem divertido, está muito legal, o modo criar clube, está muito da hora, porém, ele tem, essa questão aí, que você tem que investir uma grana, enfim, sei lá, você tem que fazer alguma coisa aí, para conseguir moedas, dinheiro, etc, bom, eu não recomendo usar hack, porque aí você prejudica o jogo, então, se você puder, junta umas moedinhas aí, conforme você ir conseguindo, você vai investindo no seu clube, principalmente, você vai jogar na Premier League, porque são muitas divisões, são cinco divisões, inclusive, se você quiser aí, ter um pouco mais de tranquilidade, para jogar no modo criar clube, é melhor você jogar na França, na Alemanha, ou na Escócia, deixa aí, para você jogar um modo criar clube aí na Inglaterra, quando você tiver muitas moedas, conseguir juntar moedas, alguma coisa assim, e claro, você está ali com um certo tempo, porque demora muito, porque são 24 clubes aí, em todas as divisões, do gol, do Gabriel Martínez, são 24 clubes, são 24 clubes aí, nas divisões inferiores da Inglaterra, 5 a 0 já, então demora bastante aí, para você chegar, na Premier League mesmo, se você fazer o que eu fiz aqui, que foi ir subindo, o gol de Martinelli, Martinelli está muito bom nesse, Martinelli sempre foi bom, mas nesse aqui, ele veio férios demais, Martimito, já meteu cinco gols aí, vai acabar o primeiro tempo, 6 a 0 só, no primeiro tempo, vocês vão escutar um monte, de barulho aí, porque, eu estou gravando isso aqui, a tarde, é final do Libertadores, é chuva, é sobrinho, fazendo, fazendo a festa, por aqui, e fica, show de bola, eu estou gravando isso aqui, enquanto está rolando, o jogo, claro que eu vou acompanhar, o restante do jogo aí, de Atlético Paranaense, e Flamengo, nesse sabadão aqui, se você está vendo esse vídeo, depois desse dia, então ignore essa parte, bom, vamos lá, 7 a 0, é só para avisar aí, sobre o barulho, cara, vamos ver, vamos botar o Kaique, vamos aproveitar aqui, para botar geral, para jogar, Vitor Roque, Simons, esse tal de Vechar, é muito bom, muito monstro, muito mito, bom, e é isso, vamos lá, 7 a 0, 7 a 0, vamos lá para o segundo tempo, vamos lá, meus amigos, e claro, em breve, mais novidades aqui no canal, não só a Copa do Mundo, mas teremos outras novidades aí também, no canal, então, se você não é inscrito, se inscreve, se você não ativar as notificações, ativa, deixa aquele likezão, para fortalecer, YouTube TD, que esse vídeo é importantíssimo, e, mandar, para outras pessoas, que curtem, 8 a 0, 6 gols, Marte Gol, Martinelli, Marte Mito, grande estreia aí, nessa temporada aí, 8 a 0, só no primeiro, quer dizer, foi 7 no primeiro, 8 a 0, 7 só no primeiro, quando é muito gol, a gente até se perde, quem fez tantos gols, quando é muito gol, a gente até se perde, não sabe nem mais quem fez os gols, enfim, a gente se perde, aí está, 18 finalizações, para nós, uma para eles, 62 minutos, 63, 64, os caras chutaram, uma vez, essa tática de Marcelo Bielsa, está muito boa, interessante, que essa é uma das minhas táticas favoritas, do canal, claro, aqui no canal, tem muita tática boa, muita tática interessante, se você não viu a playlist de tática, olha aí, tem muita tática bacana, aqui, uma das minhas preferidas, é essa de Marcelo Bielsa, inclusive, essa tática, uma das menos conhecidas, aí do canal, gol, do Asco River, Kai Havertz, mito demais, eu gosto muito, do Kai Havertz, no SM, também na vida dela, o cara joga muita bola, você está doido, o cara é absurdo, aí está, 9 a 0, 9 a 0, head trick de Havertz, e um duplo, head trick, do mito, Marte, mito, Martinelli, Marte, gol, 67 de posse, bom, como eu falei, você pode ouvir um barulho, porque está chovendo, etc, 9 a 0, aí, vai acabar, 89, 90, vai acabar o jogo, muito bom aí, uma goleada espetacular, já começando aí, a temporada, com o pé direito, justamente, para chegar, com muita moral, na Premier League, vamos mostrar para, River, Manchester City, Chelsea, Leicester, sei lá, todos os times da Inglaterra, vamos mostrar que a Inglaterra, tem um novo time milionário, tem um novo time milionário, tem um novo time forte aí, que vai ser aí, vai ser aí também, um time tradicional, então, eles têm aí, Chelsea, Arsenal, etc, eles têm mais um rival, mais um rival, para eles aí, disputarem as Copas, FA Cup, Copa da Liga, e também, disputar, disputar a Premier League, que é, a Premier League aí, que é a principal competição, a principal competição, é a liga mais forte, né, é a liga mais forte, de todo mundo, a liga mais forte da Europa, e do mundo, a Premier League, justamente, por ser aí, uma liga aí, com times absurdo, a liga aí, com a quantidade maior, maior quantidade de clubes, muito tops, e aqui, antes de encerrar, vou mostrar aqui, olha, o plantel, o, ixi, o carinha aqui, quer sair, ah não, ele não quer sair não, pareceu que ele queria, sair aqui, deixa eu encerrar aqui, bom, parecia que ele queria, enfim, esse aqui é o nosso time, esse Inácio, eu vou vender, porque está muito chato, esse cara aqui, o goleiro, não tem como vender, ele, o presidente não liberou, porque eu contratei ele aí, sem contrato na, já na reta final, até para tudo, enfim, esse Pedro Neto aqui, ajudou demais, deu show, durante um tempo aí, porém, infelizmente, ele não está aceitando, sem reserva, ele não está aceitando aí, ficar, no banco e tudo mais, é claro que a gente não vai vender, Vitor Rock, e claro, aqui está o nosso elenco, ao longo dos vídeos, nas lives, você vai poder ir vendo aí, o nosso elenco, claro, nos episódios aí também, que eu lancei, você vai poder ver aí, os nossos jogadores, nosso elenco, esse cara aqui, por hora, eu vou mandar ele, o Alex Scott, por hora, eu vou mandar ele para o time A, vamos mandar ele para o time A, para ver de qual é, talvez ele não fique, fique em fino o time A, bom galera, muito obrigado, por ter visto esse vídeo, até aqui, fui até a próxima, que o pai vai ali ver o resto do jogo aí, da final da Libertadores, fui, e até a próxima, tamo junto!